Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Na segunda-feira, 6 de junho, a Escola Rebelo realizou o décimo encontro da solidariedade nas dependências da escola. Com o objetivo de integrar comunidade e escola e promover a ação social, a atividade teve cortes de cabelo, manicure, reiki, oficina de xadrez, fotos, brinquedos infláveis para as crianças, bazar e brechó, além de serviços de assistência social.